Oi gente, tudo certo? Chegando pra mais um vídeo, fala aí a Lê. E o filho de Pedro Scooby faz campanha para manter o pai no Big Brother. Dom descobriu que o pai está no paredão e pediu para os fãs do reality não votar para ele sair. Luana Piovani publicou um vídeo da reação do filho mais velho, o Dom, ao descobrir então que o pai está no paredão. Nos stories do Instagram, a atriz mostra o menino fazendo uma oração para que Pedro Scooby permaneça no reality. O que você está fazendo, meu filho? Perguntou ela ao primogênito. Estava fazendo uma oração para Deus ajudar meu pai, para ele não sair do Big Brother, respondeu ele. Ele acabou de saber que o pai está no paredão e que ele pode sair, revelou Piovani. E você quer que seu pai saia? Questionou. Não, quero que meu pai fique, afirmou ele, que em seguida fez uma campanha para o pai permanecer no programa. Gente, não vota no meu pai, por favor, pediu ele. Até vocês estão controlando a saudade para receber ele daqui a uma semana, comentou Luana. Lembrando que o Big Brother chega ao fim nesta terça-feira. Por favor, eu quero que esse seja meu presente de aniversário, de todos vocês. Então, não votem no meu pai, por favor, não votem, completou o dom. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, valeu.